Tô afim de te penetrar, libera Tô afim de te machucar, abre as pernas Tô afim de te penetrar, libera Tô afim de te machucar, abre as pernas Piranha meteu, caô O Zola se tomou bala e na cama se liberou Piranha meteu, caô Empatei pra do Jojo e na cama se acabou Piranha meteu, caô O Zola se tomou bala e na cama se revelou Piranha meteu, caô Vem pra treta de dois Jojo e na cama se revelou Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de bicho na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca 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 Ela vai sentar, devagarinho a caixão Ela vai sentar, devagarinho a caixão Ela, ela senta-se e acaba Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Eu não Sinto cheio, eu não sou ou já Pê pro chão Eu já fui procurar, teve mà Eu já fui procurar, teve cheio, eu já fui procurar, eu morro Tô a fim de te penetrar, libera Tô a fim de te machucar, abre as pernas Tô a fim de te machucar, abre as pernas Pira, pira, meteu, caô, pira, meteu, caô Pira, pira, meteu, caô, pira, meteu, caô Vem pra tentar do jojo e na cama se acabou Pira, 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 meteu, caô Pira, pira, meteu, caô Pira, pira, meteu, caô Pira, pira, meteu, caô Vem pra tentar do jojo e na cama se revelou Ela é novinha, ela é muito louca, ela não fica só de virgem na boca Ela vai pro baile de favela, pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Ela vai sentar, devagar em uma caixão Ela vai sentar, devagar em uma caixão Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão Pira, 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 pira Ficou, 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 Ficou Ficou